Chega mais, chega mais, chega mais, aqui tá o cara, aqui nasceu o Hip Hop de Brasília, tô mentindo? É, eu nasci, aprendi com ele, viu? Ele, o Salsão, tinha que sair do serviço, né, lá, saia, ficava lá na rodoviária pra depois ir pra Kremlin e curtir um neguinho aí, tu lembra disso, né? Não adianta criticar a gente não, a gente tá sempre junto. Ah, mas aí vamos falar, né, cada um tem um estilo, você tem o seu, eu tenho o meu, o Salsão, eu tenho o dele, os caras aí das outras festas também tem cada um estilo. E é por isso que o Hip Hop é o que é, não adianta ficar, vamos falar, vamos criticar, mas você vai fazer o quê? É igual um time de futebol, um do Flamengo, outro do São Paulo, outro do Palmeiras, mas no final tu não campeonato, cara boa, a gente tá aí pra tudo, né? Isso é verdade. E a gente tem que faltar repetir a festa dos três pretos, né, aquela festa lá, foi brincadeira, né? Três pretos de peixe, eu, ele e o Salsão, comprou essa brincadeira e vou fazer, vou ficar de volta. Tamo junto, Marquinho, aquele abraço, tamo junto. Malou, chocolate, eu tô com o Chacolêa, valeu, recebe uns cinco minutos depois do senhor, galera, valeu. Valeu, valeu, Marquinho, Smurf, Giscol Club.